Mas a gente tá falando especificamente da saúde. E aí mensagens como essas de pacientes que buscam uma consulta na rede pública de saúde. E ainda estão chegando perguntas, muitas vezes são relatos que são desabafos, pedidos, né, pra que a situação mude. Pessoas que estão doentes e precisam, muitos com urgência, dar início ou continuar um tratamento. A gente até separou alguns aqui, são muitas mensagens que chegam, mas a gente separou alguns pra gente entender um pouco sobre essa situação de fila, espera. A Cirlei mandou, 6 horas da manhã, esse é o estado no posto de saúde aqui do João Costa. E a foto é bem clara, mostra a fila. Seguindo, a gente também tem o Haroldo, dizendo que foi no posto de saúde do Bucarém, por volta das 5h40 da manhã. 7 horas as portas abriram, quando chegou a minha vez, disseram que não tinha mais médico. Disseram que só vão retornar em março, posto do Bucarém. E diante dessas situações, né, como o Balanço Geral tem acompanhado e mostrado a situação da área da saúde, em Joinville, na reportagem que mostramos, os pacientes precisam enfrentar filas para conseguir um atendimento. Muitos chegam ainda durante a madrugada para garantir uma senha, mas nem sempre isso acontece. Uma realidade que, para falar então sobre o que está sendo feito para resolver essa situação, a gente convidou, e ele está ao vivo aqui no estúdio, para a gente, nessa conversa, da mesma forma, cobrar o que a comunidade nos questiona, mas esclarecer também, secretário de saúde, Andrei Kolacek, e nós vamos dividir essa entrevista, para você que nos assiste agora, em duas partes. Então agora, secretário, a gente vai conversar sobre as mudanças previstas, né, e na segunda, as perguntas ali do público. Começando então sobre essa situação da Secretaria da Saúde, sobre o agendamento. Como que a Secretaria está procurando para melhorar e acabar com essas filas, com gente indo de madrugada? Boa tarde, obrigada, primeiramente. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, nas últimas semanas, nós constatamos um aumento de procura nas unidades básicas de saúde, especialmente no horário anterior à abertura das unidades. A gente tem visto que há um movimento que acontece em algumas unidades, não em todas. Temos uma rede de 58 unidades básicas de saúde, a situação é bem diferente em cada uma dessas unidades, mas a gente tem procurado identificar esses focos, entender o que está acontecendo. Eu tenho feito visitas às unidades de saúde, conversado com a população, conversado com a equipe, e procurado entender como é que essa demanda funciona. A gente já concluiu, a partir de toda essa conversa que tem sido feita, que existe uma desconfiança muito grande da população com relação ao conseguir vaga, ao conseguir o atendimento, e isso leva essas pessoas muito cedo para a unidade básica de saúde, porque existe uma crença, muitas vezes, de que se não se chegar cedo, essa pessoa não vai conseguir o atendimento. A Secretaria da Saúde orienta, sempre orienta, que os nossos usuários cheguem após o horário de abertura da unidade, ou no horário de abertura da unidade, e que não existe necessidade de se esperar longamente, ou de se chegar de madrugada para realizar o atendimento. O acolhimento nas nossas unidades de saúde, com escuta qualificada, acontece durante todo o horário de funcionamento. Então, não existe uma necessidade de se chegar apenas no horário da manhã, quando são distribuídas as senhas, para esse atendimento que ele é de demanda espontânea, que a gente chama que acontece no mesmo dia. A gente também realiza consultas, atendimentos programados, agendamento de consultas, tem outras modalidades de atendimento que podem ser utilizadas pela população. Mas como nós entendemos que isso é um problema realmente, é um problema que é crescente, a gente vem tendo uma procura muito grande, a Prefeitura desenvolveu uma proposta de solução para esse problema, que é a realização de agendamento online para atendimentos nas unidades básicas de saúde. Como o processo que acontece hoje, que o paciente chega à unidade, realiza um acolhimento, e tem o seu problema de saúde, ouvido por um profissional da nossa unidade, e ele é direcionado para o serviço que ele necessita, a diferença é que ele não precisa mais procurar presencialmente para fazer esse agendamento. Ele é agendado previamente por meio do aplicativo Joinville Fácil, da Prefeitura de Joinville, e a partir daí ele consegue ter esse acesso. Nós vamos fazer um teste dessa ferramenta na UBSF Comasa. Então hoje esse atendimento vai ser apenas para o pessoal do Comasa. Exatamente. Da unidade do Comasa. É um teste, repito, que nós vamos fazer dessa ferramenta na UBSF Comasa, e nós temos intenção sim de expandir essa ferramenta para as demais unidades, se a gente conseguir ter um êxito, e a gente vê que realmente é um bom caminho, que a população aderiu, que resolveu o problema, daí a gente vai gradualmente disseminando, expandindo para toda a nossa rede, para que a gente consiga ter realmente a resolução desse problema a médio e longo prazo. Então vamos ter um número limitado de vagas, o aplicativo está passando por parametrização nessa semana ainda, estamos nas fases finais do desenvolvimento, mas a partir da semana que vem ele deve estar funcionando para esse teste, para que a gente consiga fazer esse atendimento lá no Comasa, especificamente por enquanto. O usuário baixa então o aplicativo Joinville Fácil. Faz o cadastro no próprio aplicativo, e aí tem vários serviços da prefeitura que são realizados por meio desse aplicativo. Está lá o site mostrando inclusive como a pessoa vai conseguir fazer. Para quem tem dificuldade, a gente sabe que tem muitas pessoas que não tem essa ligação fácil com a internet, dá para pedir ajuda para alguém, a gente sabe que tem muitas pessoas aí da idade mais avançada, que não é um contato fácil de se ter, mas esse vai ser o caminho então. Já pensando nisso, nós oportunizamos por meio desse aplicativo que as pessoas marquem atendimentos para terceiros. Então muitas vezes a pessoa não tem o smartphone, não consegue ter acesso à internet, ou tem um pouco mais de dificuldade com o aplicativo, pode pedir ajuda para um vizinho, pode pedir ajuda para um parente, as pessoas vão poder marcar para outros. e também as nossas unidades, a nossa equipe está sendo preparada para receber essas pessoas e também orientar com relação ao uso do aplicativo. Agora eu vou só reforçar nesse início, o pessoal da unidade básica do Comasa, porque senão o pessoal já vai baixando, daqui a pouco começa a reclamar, o meu não está funcionando. A partir da semana que vem é um teste, para pessoas que utilizam a unidade básica do Comasa. E muito importante, esse aplicativo é uma alternativa de acesso ao serviço da unidade, ele não é o único caminho possível. Então o atendimento presencial na unidade, ele vai continuar disponível, mesmo após o aplicativo ser lançado. Agora, secretário, o secretário falou há pouco que não teria, ou não tem a necessidade de ir tão cedo. Mas se as pessoas estão indo, é porque realmente a senha é limitada, e já estão indo antes para garantir, já estão com aquela situação de saúde, fragilizada e querem um atendimento. Como é que está acontecendo hoje esse atendimento? Existe falta de médicos, por exemplo, ou todas as unidades estão com o número que serve essa comunidade? Até no segundo semestre do ano passado, eu estive aqui conversando a respeito de algumas situações de falta de médico, que nós tínhamos nas nossas unidades. Hoje o cenário mudou bastante, nós temos equipes hoje que em sua grande maioria estão completas, 150 equipes nas nossas unidades de saúde, pelos parâmetros do Ministério da Saúde, são equipes suficientes para dar conta da demanda da cidade, mas nós temos uma sazonalidade na saúde, a nossa demanda, ela oscila. Então, em determinados períodos do ano, nós temos uma maior procura, uma maior demanda. Em determinados períodos da semana, e principalmente no início da semana, nós temos uma procura maior do que no período do final da semana. Então, a gente verifica isso nas nossas unidades. Nós temos dias em que, nós temos falta de vagas, e nós temos dias que nós temos sobra de vagas. E também por isso, essa alternativa de trabalhar com agendamento, porque aí a gente consegue mostrar para o nosso usuário, as vagas que nós temos disponíveis em todos os dias da semana. E a partir dessa ferramenta, nós conseguimos distribuir essa oferta de uma forma mais inteligente, para que todo mundo consiga ter esse acesso. Bom, eu sei que é complicado a gente falar especificamente de cada, mas como eu digo, por trás de cada número tem uma vida, tem uma pessoa que está ali com o seu relato e o seu problema de saúde. A gente recebe muitas mensagens. A gente tem mais algumas aqui para destacar e mostrar, que aí de modo geral, o secretário também pode comentar. Claudemir, aqui no Jardim Edilene, também demora muito para consulta com o médico. quando abre vaga só para o próximo mês. Tem também, continuando, a Francine. Quanto às UBSFs, está sendo comum as demoras. No Costa e Silva, vivem faltando profissionais, ou está de licença, férias. São diversos motivos e ninguém repõe ou encaminha para outra unidade. Como eu falei, são duas unidades, cada um vem com a sua história, com o seu anseio. E são situações que a gente vai, a partir do momento que a gente conseguir distribuir melhor essa demanda, dentro das vagas que nós temos disponíveis, nós vamos conseguir, com certeza, ter um aproveitamento melhor dessa força de trabalho que nós temos nas unidades. O SUS é um sistema que está em construção, que está em implementação permanentemente no país. Tivemos um baque grande com a pandemia, e nós tivemos que nos reestruturar a partir disso. Mas estamos trabalhando com afinco, estamos avançando, inclusive. Avançamos na contratação de mais de 100 médicos no ano passado. Estamos reestruturando as nossas unidades de saúde, no que diz respeito ao espaço físico. Estamos correndo atrás de melhorar os nossos indicadores de saúde. Na última avaliação que o Ministério da Saúde fez, nós obtivemos o melhor resultado da nossa história no Previne Brasil. Entre os grandes municípios de Santa Catarina, nós obtivemos a melhor nota do Estado, entre os mais populosos. Então, estamos trabalhando, estamos buscando melhorar cada vez mais esse serviço. Claro que lidamos com uma demanda que é ilimitada. Então, é muito trabalho que nós temos ainda pela frente. A tecnologia está aí, pode ser usada a nosso favor, e com certeza nós vamos ter um ganho muito grande com a utilização desse aplicativo. Vou pedir para colocar até na tela novamente o aplicativo, porque eu acredito que essa vai ser a grande ferramenta, né, secretário? Com certeza. Inclusive, mensagens como essa, quando a gente ouve um relato de uma unidade, a pessoa pode registrar isso no Joinville, a gestão da saúde tem esse olhar, acompanha e fiscaliza? Exato. Esse aplicativo, ele também tem uma funcionalidade que é a ouvidoria do município. Então, essas situações que são pontuais, eventuais condutas de mau atendimento, nós até pedimos que sejam registradas por meio do aplicativo, que sejam registradas na ouvidoria, porque a partir daí nós conseguimos tomar providências. Existe essa demanda que está oficializada ali, né, inclusive nós conseguimos eventualmente tomar algum tipo de medida administrativa para resolver esse problema de forma oficial. O secretário falou que está indo em alguns postos, né, em algumas unidades. O secretário chegou aí numa dessas aí que estão com filas? Sim. E o relato é esse mesmo de demanda? Então, eu estive na unidade do Comasa recentemente, né, que era um grande foco de filas na madrugada e nós tivemos uma... O que eu observei ali naquele dia especificamente, não que seja a regra de todos os dias ou de todas as unidades, porque a gente tem uma rede que é muito diferente entre si. O que eu observei é que havia 39 pessoas aguardando a unidade abrir naquele momento, eu contei, fiz questão, e eu tinha 48 vagas de consulta médica naquele dia. Claro que essa demanda aqui, né, estava ali na frente da unidade, não era exclusivamente para consulta médica, tinha para atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, realização de vacina, entre outras demandas. Mas o que eu verifiquei ali nesse caso, especificamente nesse dia, é que nós tínhamos oferta suficiente para dar conta da demanda. O que eu digo sempre é que esse é um processo de a rede de saúde, o sistema único de saúde, recuperar a sua credibilidade em relação ao paciente, né, de que esse atendimento vai estar lá disponível, se não necessariamente no mesmo dia, pelo menos em alguma data próxima, né, que a gente consiga programar esse atendimento que não é urgente para poder ser realizado. Bom, agradecer até agora ao secretário, porque ele vai voltar daqui a pouquinho para responder mais perguntas. Então, até daqui a pouco, secretário. Obrigada até agora. Muito obrigado.